Oi gente, tudo bem? Eu sou o professor Alisson de História, sou colega da professora Luciana e ela pediu para que eu gravasse esse vídeo falando rapidinho a respeito desse tema que é tão polemizado que é a questão do sacrifício de animais dentro do candomblé. Bom, antes de mais nada eu preciso falar que eu sou iniciado no candomblé há mais ou menos dois anos e meio. E aí nesse processo eu fui tomando conhecimento de algumas práticas, de tudo que envolve essa ritualística do candomblé. Historicamente falando, a gente sabe que várias religiões desde a antiguidade, tanto politeístas quanto monoteístas, faziam essa prática do sacrifício de animais e faziam uso também do sangue para determinados fins aí. Bom, dentro do candomblé, galera, ele vai ter algumas particularidades. Nós, candomblécistas, nós acreditamos que esse sangue, ou como nós falamos, o ejé, ele é uma energia pura, ele é uma energia, ele é ligado à vida, à fertilidade e à continuação. Então, por isso que ele vai ser usado dentro do candomblé e dentro de alguns ritos específicos. Bom, no candomblé a gente não fala em sacrifício, nós vamos falar em imolação, imolar. Mas qual que é a diferença de um para o outro? A ideia de imolar, galera, é quando há um preparo, há uma preparação, há uma purificação. Então, esse animal, ele não vai ser abatido de forma cruel, ele não vai ser abatido de forma violenta, muito pelo contrário, ele vai passar por um processo de purificação dentro do rito em si. E, bom, essa ideia de imolar é muito a ideia de que o animal, ele compreende o seu fim, a sua utilidade, vamos falar dessa forma para ficar mais prático, ele entende essa utilidade e, a partir disso, ele está preparado para o ato do abate em si. Se, antes disso acontecer, esse animal demonstre que ele não está preparado, que se ele entender que aquele não é o momento dele partir, então, esse animal não vai ser usado. Mas, é claro, tudo isso envolve uma série de ritos, uma série de interpretações dentro do candomblé e é algo muito mais amplo do que simplesmente dessa forma que eu estou falando, tá bom? Bom, dentro dessa prática, pensando na questão da continuidade, na questão de troca de energia e de vida, tudo mais, o Ejé, essa energia do animal, ela vai ser interpretada como sendo um símbolo da vida, um símbolo da força, um símbolo também entre a ligação que vai existir entre o Orixá, que está nascendo naquele momento, e esse iniciado, que também está começando a sua vida no candomblé. Então, esse Ejé, essa troca de energias, vai simbolizar essa ligação entre o imaterial e o ser humano. Pensando ainda na ideia de continuidade, na ideia de energia, a gente pode falar a respeito da carne, do que vai ser feito com esse animal depois desse abate. A carne vai ser utilizada dentro da comunidade do Axé, ela vai ser usada como alimento para as pessoas que estão envolvidas, para as pessoas que estão trabalhando ali, para as pessoas que estão ajudando, para o próprio iniciado, que está lá recolhidinho, quietinho no canto dele. Bom, esse alimento, ele também tem um símbolo, ele vai simbolizar também essa continuidade da vida entre o animal e aqueles que estão consumindo. Então, essa carne, ao momento que ela é consumida, ela está reenterando aquele processo de troca de energia, aquela troca, aquela ligação entre o imaterial e o humano. Então, ele tem essa importância também, ele não vai ser descartado de maneira alguma. Tudo dentro do candomblé vai girar em torno dessa ligação, dessa troca de energias que vai existir entre o orixá, entre o animal e entre os frequentadores da casa. Então, é tudo feito dentro de ritualísticas, é tudo feito a partir de ritos que são compreendidos e aceitos, tanto pelo animal quanto por quem está praticando ali. Espero que eu tenha ajudado vocês aí nessa questão. E é isso, galera. Até mais, até a próxima. Tchau!